Alunos de uma escola de Vicente Pires prestaram uma bela homenagem, gente, ao professor de música diagnosticado com câncer. Esse tributo viralizou aí nas redes sociais e a Maíra Guedes foi conferir de perto essa história. Vamos ver? Na tela. Afinados, concentrados, dedicados. Foi assim que esses pequenos músicos receberam a nossa equipe de reportagem. Mas não foi apenas para mostrar o concerto particular. Essa criançada mostrou para a gente só um pouquinho do que levou este homem às lágrimas. De repente, meus alunos vindo aqui na frente de casa, foi uma emoção tão grande, porque a gente convive com essas crianças como filhos. Meus filhos, eu tratava, eu trato eles como meus filhos, sabe? E você vê só a cria tocando para você, os meninos que você ensinou do zero e tocando, foi o maior ânimo de energia na minha vida. O maestro Scherlio é professor de música numa escola particular de Vicente Pires. No fim do ano passado, ele recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. Em outubro, em novembro, eu comecei a passar mal, né? Comecei a ter umas tonturas, comecei a fadigar. Eu falei para meus filhos, Cláudio, eu levantava aqui do sofá, ia até a cozinha e já tonteava, segurava as paredes. Cláudio, eu estou tonteando. O que está acontecendo comigo? Desde então, o maestro está afastado do trabalho. E aí, depois da cirurgia, quando acordei, se passaram 10 horas de cirurgia. Foi uma cirurgia muito extensa, complicada, né? Retiraram um pouco do meu baço, né? Infelizmente, o câncer se alastrou muito rápido. Foi para o fígado. Infelizmente, ainda estou com metástases no fígado, né? A doutora, depois da cirurgia, foi no meu quarto e ela falou Ó, Scherlio, infelizmente, eu ia até tentar tirar, mas ele estava um pouquinho enraizado, né? Então, só com a quimioterapia agora para a gente continuar o tratamento. Para dar um apoio ao maestro, as crianças decidiram fazer uma surpresa para o tio Scherlio, como ele é conhecido. Organizaram um concerto e foram até a casa dele, no Recanto das Emas. Essa homenagem para ele foi muito emocionante. Todo mundo ficou bem emotivo, por conta que ver ele do jeito que ele estava, mexeu com a gente, mas agora ele está se recuperando e a gente espera que ele esteja aqui para continuar regendo a nossa banda. Eu aceitei na hora porque era muito importante. Eu estava com muita saudade dele e eu queria revê-lo novamente. O vídeo viralizou na internet. Mais do que isso, deu forças para o maestro enfrentar a doença. Era um dia normal, uma quarta-feira à tarde. O Scherlio estava na sala de casa assistindo televisão. Foi quando ele ouviu um barulho, um som familiar. Já era a banda com pouco mais de 30 crianças caminhando e tocando desde o início da rua. Mesmo sem ver os alunos, ele conseguiu identificar a música que eles estavam tocando. Um arranjo que ele mesmo havia desenvolvido. Foi quando deu um estalo de que poderiam ser as crianças, os alunos dele, tocando aqui na rua. Ele ficou surpreso. Agora, o que ele não imaginava é que tudo já havia sido combinado por ela, a esposa de Scherlio. A Cláudia deixou tudo organizadinho, né Cláudia? Agora, quando ele começou a tocar o som, você percebeu que ele já se familiarizou, né? Com certeza, se familiarizou. Ele chegou até a perguntar se era o celular tocando. Exatamente. Mas aí eu falei pra ele, quem é, neném? Aí ele, minha banda. E aí quando ele identificou a banda dele, você olhou pra ele e você falou, ele se emocionou. Ele se emocionou, se emocionou muito, muito, bastante. E quando você lembra, Scherlio, desse dia, vem uma memória boa pra ti? Com certeza, acho que foi o melhor presente que eu já senti na minha vida, né? Cláudia tem sido o porto seguro do maestro. Ela é a maior guerreira, a minha esposa, né? As crianças não estão tão perto do tio Scherlio, mas torcem pela recuperação do maestro. Eu chorei bastante. Foi? Foi. Você chorou de quê? De emoção? Chorei de emoção, claro. Não gostaria de ver o meu professor. Ele vai voltar, lutar, se recuperando. Ele é o melhor professor que eu já tive. O Dinei foi aluno do tio Scherlio. É ele quem rege a banda enquanto o maestro se recupera do câncer. Pra mim, ele é como um pai, né? Ele é o pai da banda, o grande criador desse projeto. Pensou em tudo, lutou por tudo. Merece de tudo, merece o mundo todo. Gratidão é o que o maestro sente por tudo que as crianças e a escola têm feito por ele. Hoje eu tô me sentindo tão forte, sabe? Assim, com energia. Agora eu quero fazer meu tratamento logo. Eu tô doido pra voltar. Eu quero voltar. Nem tá... Eu amo o que eu faço. E se depender dessa turminha, o tio Scherlio vai se recuperar logo, logo. Volta logo, tio Scherlio! Vamos nessa, tio Scherlio! Você viu aí o tanto que você é amado. E eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença no seu tratamento, tá certo? Vambora, que Deus abençoe um bocado, abençoe a família. Legal ver sua esposa aí nessa guerra junto com você, tá bom? Legal ver sua esposa aí. Legal ver sua esposa aí. Legal ver sua esposa aí. Obrigado.